Olá pessoal do canal André Pedras Preciosas, vamos nessa O lugar que eu falei que eu ia mostrar para vocês, sequência do outro vídeo anterior Vamos aí Uns buraquinhos até bacanas, sabe galera, para vocês passarem Olha ali, quarto suleitoso bem ali em cima Não sei se vai dar para vocês verem aí Mas aqui é um lugar extremamente de cristais Estou no estado de Goiás, cidade de Cristalina Porque muitos me perguntam, onde você está André? Estou na cidade de Cristalina, Goiás Vamos aí que eu quero que vocês vejam o início desse local aqui, como é lindo Já vim aqui outras vezes Vim numa viagem rápida, que viemos ontem e já estamos voltando hoje Mas vou ficar aqui um pouquinho, vendo aqui algumas coisas boas aqui Só de cara, vamos virar aqui Depois eu quero ir para aquele lado de lá que eu nunca fui Porque ali, eu sei que tem uma estrada que vai lá para cima Mas ainda quero ver o que vai dar lá Ai galera, é triste quando você limpa um carro Ainda tem que sujar Vamos lá Só de cara ali Já dá para vocês verem uma coisa bem linda Olha que lugar maravilhoso Hoje eu vou fazer uma filmagem em casa Mas eu quero mostrar muita coisa aí bacana Área de churrasco, quem quer fazer churrasco Estão fazendo a piscininha ali, legal Ó Acho que eu vou descer aqui Só para mim dar uma olhada ali Vão me ver, bom? Ali a gente nunca olhou Vamos lá Deixar o carro aqui Só para vocês verem um pedaço Porque lá para cima, galera, tem muito mais Parei o carro aqui para estar filmando aí para vocês Olha aí Muito ferro Mas eu quero mostrar isso aqui Aqui, gente, dentro dessas cachoeiras O que mais se encontra? Quartzo, topazio, cristal E até hoje eu não vi outro tipo de pedras aqui Mas hoje eu vou estar fazendo uma pesquisa aí diferente Porque eu resolvi vir fazer uma pesquisa diferente aí do local Olha aí que coisa mais linda Ali, ó Ainda se chover, a pessoa fica dentro da água Olha lá, ó Olha aí que coisa show Lá embaixo tem mais Mas eu ainda vou lá para cima Porque lá para cima tem muita coisa top lá Então, ó Este local aqui é maravilhoso Ali Marco está ali, Camila Ó Filmando aí no geral para vocês verem Aqui é só o início desse local onde eu estou Que é o Balneário das Lages Na cidade cristalina Todos vocês podem puxar aí na internet Que vocês vão conhecer esse pedacinho aqui de Goiás Que é muito lindo É um lugar onde muitas famílias vêm passar férias Fica aí a dica aí para vocês Eu dou a dica, galera Porque meu canal é igual eu falo Não é só trabalho Também tem diversão Tem pedras E eu gosto de compartilhar cada coisa aí com vocês Então vamos nessa Vamos continuar Parei a filmagem aqui Porque esse é um dos pontos Que eu vou estar fazendo vídeo hoje aí para vocês Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de ativar o sininho Deixar o seu like E seu comentário aí E vamos nessa Porque tem mais coisa para lá Vamos aí, galera Fica com Deus Beijo Da Andréia Pela Especiosa